Música Foi justamente um festival em 1967 que surgiu que conhecemos atualmente como Tropicália, quebrando as fronteiras entre o samba e o iê iê e unindo os sons da guitarra e do pandeiro. Esse é um dos temas mais interessantes do Flynn. A Tropicália foi um momento da cultura brasileira, não um movimento. Ela não só envolveu a música, ela envolveu as artes plásticas, envolveu o cinema de Glauber Rocha com Terra em Transe e logicamente envolveu uma gama de grandes compositores e cantores e produtores de música. Agora vou terminar, agora vou começar, quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigada a me ouvir, quem não quiser me escutar. Essa música marca, inclusive, o movimento da Tropicália. O movimento da Tropicália foi muito importante como um movimento artístico no Brasil. Esse é um dos temas mais interessantes do Flynn, que em 2015 já trouxe grande nome de Gilberto Gil e esse ano vai contar com Tom Zé e Capinan, duas das mais importantes figuras desse movimento que revolucionou a cultura brasileira no final da década de 60 e cujos ecos conseguimos ouvir até hoje. O dado mais importante de Tom Zé é a crítica que ele faz ao conservadorismo, aos arcaísmos da sociedade brasileira. E ele sempre o faz de uma forma muito irônica. Acho que nesse momento que a gente está vivendo atualmente também no Brasil, é importante a gente se voltar para esses movimentos mais uma vez e resgatar o que de bom eles trouxeram. Então se a gente quiser compreender um pouco o Brasil, necessariamente a gente vai ter que passar pelo crime da Tropicália. Então é isso. Acompanhe hoje, a partir das 19h, aqui no Largo do Teatro Alberto Maranhão, na Praça Augusto Severo, o primeiro dia de programações do Flynn. Nós, do TV Tribuna, vamos estar acompanhando de perto com vocês. Até lá! Música 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 Música